Olá, meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente falar sobre o tamanho do... Se realmente ele é documento pra quem vai participar de Swing. Gente, eu recebo essa pergunta no mínimo umas 10 vezes no meu Instagram todo dia. Eu fico, que obsessão! Camila, meu pau não é grande. Eu posso participar de Swing? O sexo na cabeça da grande maioria se resume ao tamanho do pênis, né? Uma grande falácia é que o pessoal acredita que mulher gosta de pau grande. Gente, assim, tem suas preferências. Tem mulher que gosta de pau grande? Tem. Da mesma forma que tem mulher que gosta de pau pequeno, tem mulher que gosta de pau médio. Quando você não tá acostumado, o pau grande você sente dor. Então, nem sempre o pau grande ele vai ser acolhedor, né, gente? Às vezes não só os singles, os maridos, né? Tem muito problema com isso. Porque eles têm medo de sair com um cingo ou fazer uma troca de casal. E o tamanho do pau do outro cara ser muito maior do que o dele. O Ed também tinha essa segurança. Ele achava que se o pau fosse maior ia me satisfazer muito mais. Até ele entender que não é o tamanho do pau que me satisfaz, né? Pelo contrário, o pau muito grande me machuca porque eu tenho o colo doutor baixo. Então, não é uma coisa que me agrada muito. E vamos combinar, né, gente? O sexo, ele não é só a penetração em si. O sexo é uma boa pegada, é um bom beijo. Um belo sexo oral. O prazer da noite no swing tem mais relação com quem você vai sair. O tipo de perfil que você vai sair, né? Se é um perfil que te agrada, se é um perfil compatível com você. Agora, se vocês têm muita segurança ali, né? Ah, não, eu tenho o pau que não é muito grande, então eu tenho medo de decepcionar na hora. Eu acho que a melhor coisa que tem é vocês conversarem com as pessoas que vocês vão estar saindo antes e falar exatamente sobre essas inseguranças. Troca foto, troca nudes. Quando você trocar uma foto com o casal, a mulher já vai ver se agrada, se não agrada. Então, se ela continuar conversando com você, você não tem que ter receio. Ela viu a foto, ela curtiu e é isso aí. Ela tá te curtindo também não só por causa do pau. Por conta da sua conversa, por conta da forma como você inclui o marido dela. E o que eu faço pra contar que meu pau não é grande? Eu acho que foto no perfil, você cria um perfil no sex log, ou se você participa da Voluptas, que tá dentro da nossa rede social, o Secret Book, você pode postar ali fotos, né? As pessoas já vão ver. Se elas conversarem com você e deram sequência na conversa, é porque elas gostaram do seu jeito. Gostaram também do teu pau, porque tem mulher que curte pau pequeno, tem mulher que curte pau médio. Então, vocês não precisam ficar ali com receio. Tem que ser uma coisa, ah, viu, oi. Parar uma hora da conversa e dizer, viu, eu preciso contar uma coisa pra você. Meu pau, ele não é grande. Não precisa disso, tá? Não carece, né? Se você posta suas fotos lá, ou se vocês já trocaram nudes, a foto já vai falar por si, tá? Vocês precisam confiar mais em vocês, tá? Vocês entenderem que uma noite prazerosa vai muito além da penetração. Muito além, tá? Então, o que é gostoso, por exemplo, num sexo a três, numa homenagem, é exatamente a dinâmica que vai acontecer lá. Então, o casal, quando ele escolhe um single, ele escolhe um single pra ele ter uma noite agradável, pra trocar uma ideia, né? Pra ficar aquele clima gostoso entre os três, pra rolar um sexo intenso, uma troca gostosa, né? Então, não necessariamente você vai ter que ficar lá, entendeu? Como se você fosse uma ferramenta. Você não é uma ferramenta, você é muito mais que isso, né? E eu vejo muito single também, que às vezes escreve pra casalzinha assim, viu, estou aqui pra servir vocês, o que vocês quiserem. Mas é a sua vontade, o que você gosta. Então, é muito importante vocês sempre deixarem claro isso, que vocês não são meros masturbadores, tá? Então, vocês são pessoas que têm vontades, que merecem sentir prazer também. Então, desencana com esse negócio de pinto... Ai, meu pau não é tão grande pra participar do swing. Para de bobeira. Tem mulheres que realmente já deixam claro, ah, aqui só curtimos os dotados. Ok, você nem chega nesses casais, entendeu? Mas não existem só esses casais. Então, vocês ficarem se privando de participar de uma coisa que vocês têm vontade, por receio do que as pessoas vão pensar, do tamanho do pau de vocês, gente, é muita estupidez. Então, bora aí aproveitar que a vida é curta, tá bom, meus amores? Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e diz também o que você quer que eu fale no próximo vídeo. Tá bom, meus amores? Beijos, me liga. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho